Ontem, às 10 horas da manhã, um senhor da cidade de Itutinga desapareceu. A família tentou procurar, não encontrou. Mais tarde, fizeram contato com um bombeiro que prontamente esteve no local, bombeiro de Lavras, fizeram as buscas, iniciaram as buscas às 11 horas da noite. Essa equipe, entendendo que era necessário fazer a solicitação da equipe do Pebresc, que é um pelotão de busca e resgate e salvamento com cães de Varginha, nos acionou e nós estivemos aqui hoje de manhã. Às 7 horas da manhã, nós fizemos uma reunião com amigos e familiares, pessoas representantes da defesa civil, militares também de Lavras, e juntamente com os cães, nós fizemos as buscas. E às 15h21, a vítima foi encontrada, bem debilitada, porém viva, e foi levada para o hospital, para o pronto-socorro aqui da cidade. O importante dizer é que pessoas desaparecidas, elas devem ser relatadas o desaparecimento o mais rápido possível. Então, aquela ideia de esperar 24 horas, 48 horas, isso não existe. Não há nenhum regulamento que prevê essa demora para acionar os corpos de bombeiros. Então, a minha sugestão é que a pessoa mudou o hábito. A tua filha sempre chega em determinado momento, sempre chega às 18 horas na sua casa. Ela não chegou, faz contato com as amigas, com a escola, faz aquele contato prévio. Mudou o parâmetro da chegada da tua filha, a gente vai considerar isso como pessoa desaparecida. Entendeu que é uma pessoa desaparecida, faça contato 193. Entendeu que é uma pessoa desaparecida, faça contato 193.